Música 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 Escrevi algumas coisas sobre a minha cidade, a tal cidade maravilhosa que tantos dias eu parei Mas eu acho que eu venho a festa daqui, olha só, chega na festa Você sabe que era uma festa comigo, vai, vai Rio! A vida é uma festa bem pequena, tá vendo? Olha só que uma lourada de você riu, e o de xadrez não se derra de vó E acho que uma vela ter em quando algum, já tem a diferença que me pede de mim Polícia companhia, quando eu perdi, é uma brincadeira que é um de xadrez não fala assim, fala pra não, não, não O papa, o homem do xadrez não se derra de vó, já vai se ligar Qual é isso que eu falo, o homem do xadrez não se derra de vó, já vai se ligar O meu de xadrez não se derra de vó, já vai se ligar E o papa, o rio de janeiro Rio de janeiro IV de janeiro O nome é onde as coisas acontecem Ouvir a parte é uma mistura da base A pena que a dinheira recebe É verdadeira dentro do que tem cometeiro Só prenderam na rata Os parceiros tão na velha de casa Só fez um ano de tempo Puxa que eu tô aqui Puxa que eu tô na serinha Puxa que eu tô na serinha Puxa que eu tô aqui Puxa que eu tô na serinha 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 Vinalista, o bicho pega e afirma, Tava de sangue no mundo do chão, Jaca-lhe, chegou no patalarinho, Tava para o fervor, Dizem-me a perfeição forte, A gente já pega a linha de sangue, Fica fora, é fora, Fica na corredia, Queimando o sapatinho, Dizem-me a batirma, Fica no canto, saque a carimba, Fica no canto, 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 Se inscreva no canal.